WTG, essa loja é imensa, tem tudo em roupa pra você e olha, inclusive calça jeans, como olha que graça que tá esse modelo, hein? Esse outro aqui também, 20 reais, gente, eu vou voltar já já com um montão de coisa bonita pra mostrar pra você, não sai daí.